A Secretaria de Segurança Pública, Gaúcha, prestou agora uma coletiva de imprensa para falar das prisões. Ao vivo está com a gente o Jonathan Bittencourt, vai trazer detalhes. Jonathan, por gentileza. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham a programação. As informações mais recentes dão conta de que, ao todo, nove pessoas já foram presas por suspeita de participação direta ou indireta no ataque que aconteceu em Criciúma, no sul catarinense. Nós estamos com a delegada-chefe de Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, a delegada Nadine Alflor, vai relatar para a gente quais foram as últimas prisões. A gente tem as mais recentes registradas em gramado agora pela manhã. Quais foram todas essas prisões, contando, é claro, o que aconteceu ainda no estado de São Paulo, uma mulher foi detida também, né? Muito boa tarde, delegada. Bem, muito boa tarde. Nós temos até o momento nove prisões, a primeira prisão que leva em conta justamente em São Paulo, uma mulher em São Paulo. A partir de ontem, um trabalho integrado, e importante que se diga isso, com a Polícia Civil de Santa Catarina, mas de todas as forças de segurança estão em constante contato, principalmente com o delegado Paulo, que é chefe da Polícia Civil lá, delegado geral e também secretário. Nós tivemos ontem à tarde dois presos em São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Esses dois presos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, com um veículo, que possivelmente é o veículo utilizado como batedor de todos os outros veículos que participaram na ação criminosa de Criciúma. Esses dois foram autuados em flagrante pela Polícia Civil Gaúcha. Neste momento, o flagrante está sendo analisado pelo Judiciário de Criciúma. Nós representamos pela prisão preventiva de ambos. São homens paulistas de 30 e 44 anos. Tem antecedentes criminais, mas antecedentes por sequestro, roubos, não envolvimento em roubo a banco. Na noite, por volta de 20 horas, nós tivemos mais três presos também pela Polícia Rodoviária Federal, e aí combinamos com Santa Catarina. Esses presos já foram levados a Santa Catarina, estão sendo, então, conduzidos e analisadas as suas condutas em Santa Catarina. Essas prisões entre Torres e Passo de Torres. Entre Torres e Passo de Torres. Hoje de manhã, nós tivemos uma nova prisão pela nossa Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul, também aqui no litoral gaúcho, em Morrinhos do Sul. Nós temos justamente este preso, neste momento, dentro do DEIC, da Polícia Civil, sendo também autuado e analisado qual é a sua conduta. Naquele local também foram localizados toucas também, alguns instrumentos utilizados para o crime, como sprays, porque os carros foram efetivamente pintados de spray para a atuação criminosa. E agora, neste momento, um trabalho de inteligência da Polícia Judiciária de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, então, das Polícias Civis, houve a representação para o Santa Catarina deste mandado de busca e apreensão em uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, Gramado, e nós cumprimos, então, a Polícia Civil cumpriu e prendeu este homem, que possivelmente tem ligação direta, possivelmente atuou à frente deste roubo, neste momento está sendo trazido também para o DEIC. E um outro que fugiu, possivelmente foi capturado ali no mato e também está sendo conduzido, neste momento, para Porto Alegre. É de conhecimento público que existe uma coordenação, um trabalho integrado, não só da Polícia Civil catarinense com a Gaúcha, mas também com a de São Paulo. Existe já alguma confirmação de que algum dos envolvidos, ou desses prejos, melhor dizendo, tem relação com uma facção criminosa sediada no Estado paulista? É importante dizer que qualquer informação, neste momento, é precipitado, nós estamos no meio das diligências, todas as forças de segurança trabalhando, estão trocando muita informação, principalmente a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Até o momento eu tenho a confirmação de que este preso, em Gramado, sim, tem envolvimento com uma facção criminosa de São Paulo, e por isso também as trocas de informações com São Paulo. Mas tudo isso é muito precoce neste momento, nós temos que confirmar, inclusive, a identidade deste preso, mas, inicialmente, pelas fotos e pelo nosso conhecimento já policial, nós podemos imediatamente identificá-lo como uma pessoa bastante importante em toda essa organização criminosa. Perfeito. Então, muito obrigado, chefe de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Alflor. Então, recapitulando, nove pessoas presas ao todo, uma em São Paulo, cinco no Rio Grande do Sul e três, além das fronteiras, já gaúchas, no município de Passo de Torres. Dessas nove pessoas, sete de São Paulo, uma mineira e outra paradaense, mas com o RG Paulista. Obrigado, Jonathan, pelas informações direto do Rio Grande do Sul. Até uma próxima. E até a próxima.